Ai, ela voltou, eu não acredito nisso Ninguém imaginaria esse dia Quando MC Little Popcorns Para os íntimos, por favor Para vocês, MC Pipoquinha Para os íntimos Little Popcorns Lembra que ela foi cancelada lá Pelo bagulho dos professores Aí depois foi cancelada Pelo conteúdo adulto Que ela fazia E adulto era só o conteúdo Até porque ela se vestia como Você tá vendo aí? Uma pessoa que fez várias músicas Rebuscadas, sabe? Com frases de impacto Como bota 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 na minha chora Vou ler aqui, ó Essa forma poética de ler Fecha os olhos Pra que você fecha os olhos agora E eu consigo enxergar Essa maravilha do oitavo mundo moderno Bota, bota o bigode na minha chora De quatro Que entra tudo Não, Deus Não ligar o ajar Uma rima ali Nossa, velho incrível E aí você vê que a letra Ela é abrangente, sabe? Você olha a letra e fala assim Caramba, que coisa abrangente Bo, 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 bo Da hora aqui Essa aqui, ó Tira as crianças da sala Muito engraçado essa música Porque tira as crianças da sala Mas ela não tira nem do show dela Isso que eu fico meio assim Tem a música emoragem ao Mario Aqui, ó Cai em cima do cogumelo Isso aqui com certeza é do Mario World Mas é aí que aconteceu MC Poquinha Veio com uma música nova Trazendo pra gente Mais uma daquelas letras Requentadas de Shakespeare Sabe, Shakespeare deve estar assim, ó Ai, que inveja Ai, que inveja Meu Deus Os maiores poetas do mundo Devem estar se revirando No caixão Falando Meu Deus Eu queria viver na mesma época Com essa diva Lacra em cada palavra Hoje Eu vou aqui analisar Cientificamente A nova música Da MC Poquinha Chegar o famoso martelo de análise Vamos lá Vem, vem ver a música nova Gente, depois você come Vem, vem ver a música nova Vem Ai, vai, vamos ver Vamos ver Depois você come Vamos ver essa música nova Diva, vai Abla aí pra nós Essa nova música Olha, a menina batendo um pratão ali atrás Vai, a música nova Gente, a música nova Eu e a Slupi Mami Escuta a música Ó Ai, deixa eu preparar pra ouvir a música nova Deixa eu preparar aqui Acho que agora eu consigo ouvir bem Agora Olha como ela quer ficar agitadinha Fazendo jus ao nome dela MC Poquinha Ai, aparecendo uma poquinha ali Muito perfeito Não tem como Parou de brincadeira agora, tá bom? Agora é sério Análise musical Eu quero também fazer um desafio pra vocês aqui Vamos contar Quanto censura de palavrão vai ter No final do vídeo você me fala Eu acho que vai ser um pouco Moleque, você não serve pra comer Só tem 17 anos E ainda bate Você tem que ser crítico aqui Ela fala Ai, tem 17 anos Ainda bate Punhas Você acha que ele vai parar? Ai, MC Poquinha Você tá muito besta Para quando eu tiver no caixão Se perder o braço O homem para E ainda vai tentar com o pé O homem vai até o limite Pra continuar isso Até o último dia da sua vida Então, Pipoquinha Tá errado Arruma essa letra aí Isso aí é mentira Você tá falando pras pessoas Como se o homem parasse Depois da vida adulta MC Poquinha realmente leva a sério Isso que ela falou na parte da música dela Até porque Aqui, por exemplo Olha o que ela falou pro menor de idade É uma coisa claramente Pra se falar pro menor de idade Até porque MC Poquinha, gente Ela passa longe de menor de idade A gente pode ver nessa entrevista Aqui, por exemplo Você acha que pode fazer show de p*** Pra menor de idade? Lógico que não Por isso que eu faço um show Diferenciado para as menores de idade Eu sou uma artista Eu não sou uma retardada Ai, gente Você acha que eu sou uma retardada Fazer esses shows de besta e roles Para a menor de idade? Eu mudo meu repertório Não é porque eu sou uma artista Que fala muita b*** na internet Que sapequices Que eu vou restringir a garotada De poder iniciar com esse show Pra menor de idade Até porque quando você pesquisa MC Poquinha no Google Você só encontra as coisas censuradas Até mesmo Pesquisar MC Poquinha no Google É a mesma coisa que pesquisar Ah, patati, patatá E assim Meu cabelo não bate na bunda Já mostrei isso no vídeo passado Você vê a criançada cantando Ela corta Ela não fala palavrão, tá ligado? Mas a criançada fala Besteira, assim Ah, meu cabelo não bate na bunda Porque a função é a sua Ele bate na minha bunda Você chega na escola hoje em dia lá Tá o pessoal assim, ó Só tapa na bunda Só tapa na bunda Só tapa Meu repertório é totalmente diferente Quando eu faço matinê É um repertório completamente diferente mesmo A gente vê ali Tem um repertório também MC Poquinha pra menor de idade Que eu acho interessante Que é Você não fazer show pra menor de idade Mas vamos continuar pra letra aqui Que é o que eu tô avaliando hoje Vamos avaliar essa letra Pra gente ver também Como é que vai ser a forma censurada Pros menores de idade, né gente? Pensa o menor de idade Lógico que ele vai pesquisar assim, ó Música nova da MC Poquinha Entre parênteses Censurada Porque eu não quero ver Besteirol aqui Estou fora Essa pé aqui Estou fora Gosto de homem maduro Maduro duro Bota com Olha a jogada de palavras Gosto de homem maduro Maduro duro Oscar, é o Oscar, velho Calma aí se meu paquinha Calma aí se meu paquinha Infelizmente ela não pode namorar quem? O Hulk tá verde Não tá maduro ainda Ai, velho Estou ficando Homem maduro é duro Principalmente no dinheiro Você já viu o preço do saco de feijão? Realmente fica indignação mesmo aqui É duro como? No bolso Deve ser duro no bolso A versão censurada com certeza que vai ser essa Duro no bolso, no dinheiro Tenho certeza absoluta Não jogar MC Poquinha Bota com força Bota com força no cu Me leva pro submundo Que que você coloca tão forte E você mate Capeta lá suave, sentada assim, ó Aí você vê do lado a MC Poquinha caindo assim Pau, cai no chão Capiroto fala Caramba, MC Poquinha, o que aconteceu? Ai, capiroto, botaram tão forte no meu cu Que eu vim pro submundo Meu Deus do céu Cabelo do cara aqui, estilo demais Olha isso, mano Parece uma pista da Hot Wheel Tem a garganta profunda, ele me chama de gulosa Ah, realmente, esse Poquinha Eu já vi ela descer num rangão assim Gulosa mesmo Come bastante Deve ser disso que ela tá falando Poboleta paraguaia que gostava da nossa Que? Adicção de milhões Adicção de milhões A faixa que deve receber o nome de Bem religioso aí, sobre procriação Deus, eu acho que eu não aguento mais Tô igual o Cartman Tô igual o Cartman, assim, ó Agora eu desisto Não faço o passo desse mundo A Boboleta paraguaia que gostava da nossa Foda É isso? Se for isso mesmo A puta que pariu Alguém arruma essa rima Que maravilhosa essa rima que você fez agora Meu Deus, essa letra faz todo sentido biológico Principalmente biológico Tá tão difícil de entender que vou ter que usar o fone de ouvido Tá tão difícil de entender que vou ter que usar o fone de ouvido Tá tão difícil de entender que vou ter que usar o fone de ouvido Tô igual de ficar gamer pra poder ouvir essa merda Ó, assim eu não estou gamer Gamer demais Tô te dando meu Tó Eu não entendi se é chuca, se é dica, se é Que bosta que é que ela falou Que eu faço de chão Gostei que colocou o cu no meio A letra dela eleva Eu lembro quando o Beethoven Pelas teclas do teclado dele Ele conseguia colocar a palavra cu na melodia dele E isso é uma inspiração Isso é uma ligação com o Beethoven Pinhainha na minha chareca rosa É realmente, esse cara aqui deve ter uma chareca rosa É engraçado que eu assisti todos os Shrek E eu nunca vi a chareca rosa É o próximo Shrek que eu ouvi falar Que tinha um easter egg no Gato de Botas Sobre o próximo Shrek Deve ser uma referência Porque a letra dela tem esse tipo de referência Deve ser isso Tirar o fone porque eu não quero que minha cabeça expô O cara ali conversando ali Fala assim, realmente Dá mesmo Os caras, nossa, é verdade Ai que medo Que lindo a reprodução Aqui eu acho que é onde a Missipopoquinha Alcançou o supra sumo Da sua sabedoria Da sua letra Isso aqui é lindo E ela ainda afirma, tá ligado Lá crô, tá ligado Quebrou tabus Com simbologias e tudo, gente Isso é imaginável Missipopoquinha, tá? Alinha grama do pé O galinha já com ele Mais casinha Não é mal homem O cheiro é que ela é rosinha Lá 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 Tem que nem passar Bom Missipopquinha, eu não queria saber a cor de seu Eu não queria Missipopquinha saber a cor Lá Lá Você viu? E ainda fecha com chave de ouro Com Lá Depois de falar a cor do Lá 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 Sensacional Plus da autônica Não vai ter nem cor Missipopquinha, eu não sei se ele quer Se ele quer não, Missipopquinha Eu não sei se ele quer Perguntou pra ele Terror psicológico na minha cabeça Olha isso, mano Se você não olha isso E não vê aqui O troll face Exatamente a imitação do troll face Ela pegou uma referência ao troll face E fez pra gente Na meio da música dela Por que as pessoas ouvem isso? Eu não consigo Minha coquinha Não cabe na minha coquinha Moleque, tu não serve pra comer minha... Mas aí volta a música Tá todo mundo mais feliz aqui, sabe? Depois de ouvir essa maravilha auditiva No mundo moderno Gostaram, gostaram Missipopquinha, tá Ai, gostei muito Gostei muito, Missipopquinha Vou até pegar esse martelo E dar na minha cabeça Nunca imagino que eu poderia chorar Sangre na minha vida Missipopquinha Eu realmente desejo Poder ouvir de novo Porque meu típulo explodiu Pra finalizar Missipopquinha, parabéns Beethoven deve estar triste De não estar vivendo na mesma era que você Agora pra finalizar Eu vou deixar aqui pra vocês O react na íntegra Da minha namorada E da minha mãe Sobre essa música linda e maravilhosa Uma mulher vendo outra mulher Cantando Olha a minha música nova, gente Minha música nova Vai, vai, vai Olha a minha música nova Moleque, tu não serve pra comer minha Só tem 17 anos Ainda vai te Gosto de homem maduro Maduro, duro Bota com força Me levar pro submundo Tenho a garganta profunda Ele me chama de gula Bobô Tô te dando meu Sabe que eu faço de chão Na minha Eu disse Eu disse Pipopquinha, tá? Rainha Calma, calma Com eles nas casinha Marrom É rosinha Ele quer Na boca dele Eu disse Moleque, tu não serve pra Vai Viainha na minha Gostaram, gostaram? Gostaram? Nossa, eu tava chorando já Não queria isso Eu só queria isso Não se tem coragem deixando esses É feliz mesmo, porque é constrangedor A mãe é namorada Eu só queria isso pra ser constrangedor Tá quase levantando a minha boca Olha só